Em um país chamado Planeta Terra, habita um homem gostoso, chamado Paulinho Oloco. E aí, gente? Paulinho Oloco, com seu corpo bonito, escultural e gato, estava à procura de uma mulher gata pra poder manter a relação sexual. Então eu entrei pra pedir ajuda pra um cara, pra ele me ajudar a conquistar uma gata pra ela poder dar um beijo quente em mim. Se você tem intenção de pegar ela, você não fica de fofura pro lado dela, não, mano. Cara, então eu vou mandar só oi? Ele me ensinou as técnicas. E agora eu vou poder aplicar e poder dar o melhor beijo na boca de uma mulher bonita. Ô, oi? Oi? Que isso, cara? Meu cartão. Tem alguma gata aí querendo um beijo quente? Não, eu vou ficar. Um beijo quente. Mano. Alguma mulher aí quer conhecer o paraíso? Aí, tudo bem? Tudo. Você é Clara que você chama, né? Maria Clara. Ah, o meu é Paulinho. Aham. Ah, você é de onde? SP, São Paulo. Ah, São Paulo. Eu já fui aí em São Paulo. Aham. Aí tem muita mulher bonita, igual a você, Si. Se você quiser, a gente vai na igreja. O pastor Fabiano, ele é amigo meu. Eu vou voltar lá porque eu vou continuar ouvindo música, tá? Não, pera aí. Deixa só eu perguntar. Você quer tomar açaí? Ah, eu não gosto de açaí. E de café? Gosto. Ah, porque café é igual eu. Quente e gostoso. E fácil de ficar acordado a noite inteira. Meu apelido aqui é gladiador. Mano, tu tá deixando ela toda vermelha. Eu vou deixar ela roxa só no tapa. Ô, louco, mano. Aí não. Porque eu sou selvagem, cara. Mas não é, não. É de bater, não. É de fazer o chás mesmo, sabe? Quer saber de uma coisa? Se você não quer, tem quem queira. Adeus, mulher. O quê? Tô falando pra morena aí. Ô, morena, mano. É louco, hein. Tchau. Tchau, não quero mais. Vamos, gente. Vou embora agora, mano. A fila aqui é igual do McDonald's. É muito grande. E você vai ver. Só que todo mundo vai poder ter a chance de comer. De não. De comer, não. De... Ai, tchau. Tchau. Boa tarde. Caralho, viado. Caralho. E aí, galera. Bom, como tá? Ah, tá tirando. Tava em 12, agora até em 5. Você tá tudo jóia? Tá tranquilo? Você já planejaram as metas de 2019, né? É teu amigo, Marcel? Não sei. Ninguém conhece. Eu tenho 3 metas. A primeira meta é pegar a mulher mais gata mesmo e transar. A segunda meta é ficar forte. Tem gente aqui, cara. Eu vou pra academia lá e o naninho tá me ensinando como faz pra ficar forte. E aí, pegou do frio. Aqui em casa tem o Y-protein, tem tudo. O Y-protein. É porque eu sou de mina. Já vi que ele é menino já, o Y-protein. Cara, eu vou entender, tem o Y-protein. Tem o pré-treino que eu tomo antes de eu correr na esteira. É um queijo. Mas tem um problema, gente. Quando eu vou malhar, sabe, o corpo meu? Meu corpo já é bonito. Aí eu vou fazer uma esteira, uma bike, assim, até uma... As mulheres ficam tudo olhando em mim. Eu não consigo concentrar. Não consegue sentar? Quem jogou vocês, Morky, viado? Não sei. Gente, eu acabei de ter uma ideia. A gente vai criar um grupo pra gente. Vai ser o bonde nosso, tá? Vocês aí têm costume de pegar mulher ou vocês é na seca? Porque se vocês tiverem o costume de pegar mulher, assim, igual eu, a gente vai criar o grupo. Os... Quer ver? Peraí, deixa eu pensar no nome. Já sei. Os detonadores de mulheres. Caralho. Aí a gente vai comprar o grupo. Eu sou o líder, sabe? Quem pega mais é eu. Ah, você tem misto ainda. Eu transo mesmo. Eu sou gladiador na cama. Briga de espada na cama, louco, mano. Não, cara. Cara, eu pego mulher. Eu sou selvagem. Elas me chamam de leopardo. Porque além de rápido, a minha mordida é fatal. Eu sou bem assim mesmo. Eu sou bem assim, eu pego assim, não, pego a mulher. Pra mim, não tem dificuldade nenhuma. Eu não uso nem jontex, eu não uso mais essa bobeira. As mulheres aqui do meu município aqui, eu desço rasgando nelas sem dó. Eu sou gordinho, sabe? Elas chamam eu de rocambole e sexy. Porque além de rolar na cama, eu rola nela. De tão gordo. Coloca ela pra sugar, minha mãe. Ela faz igual uma pereba. Como é que chama, minha pereba? Não, é? Broca de carpa. Não. Esse ginho, eu tava andando na... Aqui tá cheio de pernelonga. Com a mesada, tá igual a pernelonga. Louquinha pra me chupar. Não pode me ver pra chupar. Adora o sangue do pênis, meu. Sangue penal. E outra coisa, se mulher querer transar comigo, se tiver menstruada, não tô nem aí. Deixa o pênis vermelho, meu. Ele me chama aqui de teletub vermelho. É, eu sou o rocambole e sexy. Porque você tá rindo. Não ri não. E eu também tenho um fetiche, gente. Um fetiche bem estranho. Na cama, eu gosto que chama eu de chitão. Aí, eu gosto que a mulher acha que eu sou um dentista, gente. Aí eu já chego nela e falo, abre a boca que a gente vai fazer uma cárie. Aí ela fala assim, eu quero fazer uma obturação, dentista. Aí eu pego e já coloco o meu membro nela. E ela sai vibrando. Igual o celular daqueles antigos, sabe? Aqueles do Nokia. E outra coisa, o meu pênis é duro, igual aquele celular também. Tem que quebrar, mano. Não, não quebra pra nada. E é pouca função, mas que deixa a mulher louca. Nem internet que tem, mas se precisar, ligar. Pega sinal em qualquer lugar. Pegou muita mulher esse ano já? Hoje é dia 2, né? Uhum. Ah, umas 5. Caralho. Eu vou criar um grupo aqui e a gente vai poder colocar os cargos administrativos. Pra quem não me conhece, eu sou o Paulinho Aloco, tá, gente? Agora é rocambole sexy, mano. Tá, gente? Eu sou rocambole sexy. E a gente vai poder fazer uma traquinagem com as mulheres. Aí sim. Alguém aqui do grupo não é virgem não, né? Do pênis. Ô, Léo, é? Ai, ai. Léo, olha, não precisa ter vergonha, tá bem? Faz parte. Eu vou te ajeitar, alguém. E outra coisa aí, se o cara aí for gordo, dá uma emagrecida, cara. Que? Assim, eu sei que a gente que é gordinha, a gente aguenta mais na cama, sabe? A mulherada. Só que é a cama que não aguenta a gente. Então a gente melhora aí e logo a gente vai fazer. A hearse. A amiz cumm COVID-19, E o celular, É bucção de milagros, E o celular,